Você não precisa me seguir, nem abraçar as minhas calças, nem viver os ideais que vivo, valores e princípios. Mas hoje eu vou comentar um chamado método AV, alegria de viver a excelência humana, que podemos adotar. A alegria é um sentimento nobre, bonito, para além de um contentamento momentâneo, ela é um sentimento emocional que nos leva a ser mais produtivos, porque a alegria profunda e em espírito de verdade, deseja que o outro também seja alegre, porque o motivo é um motivo farto. O viver, viver não é apenas respirar, mas é colocar um sentido de serviço, ou seja, quem serve é bom para viver, no convívio, no relacionamento. A essência ou excelência humana, a excelência, o ser humano é a única riqueza excelente, a essência verdadeira de qualquer empreendimento, devido a sua consciência, de ele ter noção do que faz, discernimento sobre todas as coisas, usando seus dons, talentos, valores e princípios. E o humano, para não sermos desumanos, mas uma excelência humana, compreensiva, que não se sentindo melhor, apesar de estar bem preparado ou preparada, procura envolver sempre os outros, porque a felicidade em última instância requer de nós preparo, mas sobretudo, um interesse genuíno pelo desenvolvimento sustentável da comunidade. Esta é a alegria que podemos perseguir toda noite, todo dia, e que nós trazemos numa proposta simples. E obrigado desde já por sua companhia por aqui.